Hoje, 19 de maio, é o dia mundial da doença inflamatória intestinal. A data busca conscientizar para o diagnóstico precoce o tratamento correto de doenças como Crohn e retocolite ulcerativa, que não tem cura, mas tem tratamento e possibilidade de remissão. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Em todo o mundo, cerca de 5 mil pessoas convivem com doenças inflamatórias intestinais. As mais comuns, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Pessoas como Marcos Vinícius, que há 8 anos, convive com a doença de Crohn. Eu era bastante ativo e de repente comecei a ter muita fraqueza, diarreia com sangue, perca de peso, uma anemia severa. Eu descobri a doença em 2015. De 2015 para cá, eu passei por algumas cirurgias. Cirurgia de oleostomia, colocar aquela bolsinha de colostomia. Eu passei por cirurgia de reconstrução, para retirar do segmento inflamado. E a partir de 2021, depois de quase 8 cirurgias, eu passei a conviver melhor com a doença, respeitando, fazendo o tratamento direitinho. Porque antes eu não fazia o tratamento direito. E a partir desse momento, eu estou há 3 anos em remissão. As causas exatas dessas doenças ainda são desconhecidas, mas há fatores que podem aumentar a probabilidade de desencadeá-las, como hábitos alimentares, uso excessivo de remédios anti-inflamatórios, tabagismo e uso excessivo de álcool. São doenças imunomediadas, que têm causas genéticas, imunológicas e ambientais. Elas são basicamente duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite, que apesar de as duas serem chamadas de inflamatórios, elas têm alguns componentes bem diferentes, em relação ao tratamento, ao acometimento e também aos sintomas. A doença de Crohn pode afetar parte do sistema gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Já a retocolite ulcerativa afeta apenas colo e reto. As duas têm sintomas semelhantes, como diarreia, dor abdominal, perda de peso, fadiga e sangramento retal. São doenças que, quando a pessoa tem a predisposição genética, em algum momento, vai inflamar o intestino e aí vem causar os sintomas que são mais frequentes, como diarreia, sangramentos, dores abdominais, perda de peso, anemia, dentre outros. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce é imprescindível para evitar o agravamento delas e, consequentemente, a necessidade de um tratamento mais invasivo. Importante ressaltar que, apesar da gravidade dessas doenças, o tratamento e a mudança de hábitos levam a uma boa qualidade de vida e até a remissão dos sintomas. Geralmente, começam em pacientes jovens, por isso que daí a importância do diagnóstico precoce, para a gente evitar justamente as complicações. Então, para evitar cirurgias, como a doença de Crohn, que às vezes tem estendose, esfistro, não tem cura, mas ela tem tratamento que ela vai levar à cicatrização, tanto à melhoria dos sintomas clínicos, quanto à cicatrização daquele intestino que estava inflamado. Então, uma vez com o tratamento adequado, o paciente realmente vive bem, vive sem sintomas, tem uma qualidade de vida adequada, sem problemas. Lembrando que esses pacientes têm momentos de remissão, que a gente chama, que são aqueles momentos que eles ficam assintomáticos, e momentos de crise. Você descobrir a doença com antecedência é primordial para que você não tenha o agravamento dessa doença, porque é uma doença que pode ter muitos reflexos na sua vida, inclusive você passar por intercorrências cirúrgicas e muitas outras coisas, podendo até levar à morte. E deu uma série de restrições, mas é possível viver bem com a doença de Crohn, desde que você respeite os seus limites, principalmente alimentação, cuidado com a mente, e principalmente acesso a medicações.